Olha que maravilha! Uma riqueza nós estarmos aqui nessa amplidão de tempo. É rio maravilhoso, é rio Acaraú, que fica aqui na região norte do estado do Ceará. E nós estamos mais precisamente na cidade de Sobral, num distrito, numa localidade, em que o rio Acaraú passa aqui, olha aí, nesse verdadeiro esplendor. É a nossa praia aqui da nossa região, rio Acaraú, aqui no distrito do Bonfim, na localidade de Vázea do Pinto. Olha aí o esplendor, olha aqui a natureza como é esplendorosa. É muito bom a gente mostrar tudo isso, olha, manhã de muito sol. Então, vegetação aqui, água correndo aqui a toda hora, a todo instante. E a gente registra esse momento aqui no rio Acaraú. Água corrente. Essa gente maravilhosa aqui no trabalho, no batente. Dá um bom se Sobral, a cidade, nós tivéssemos um rio assim como muita areia. Água limpa. As pessoas vêm e aproveitam para tomar um banho legal. Isso é muito bom, as famílias vêm aqui para o distrito do Bonfim. Porque aqui fica muito acima da cidade de Sobral. E a água que é bem limpa, essa água toda, essa daqui, ela vem lá do Araras, lá da cidade de Vajota. O Jaibaras fica para outras bandas, viu? O Jaibaras, o rio Jaibaras, ele entra e emenda com o rio Acaraú lá na cidade de Sobral. Aqui a gente vê tudo isso, esplendor, praia maravilhosa. Antigamente, Sobral era assim. A gente tinha muita oportunidade de se divertir e dar uma desopilada legal. Mas agora é muito mato, tomada de muito mato. Ninguém tem essas areias, essa praia maravilhosa. Que a gente está vendo aqui no momento. Olha que maravilha. O povo pelo Brasil, lá fora, quando vê uma praia dessa assim, com água doce, fica realmente encantado. E você, todos os sábados, está por aqui, não é, meu bem? É difícil saber o que eu não venho. É bom. Eu gosto de lavar roupa nesse dia. É muito diferente do que lavar roupa em casa, né? Águinha pouca, aqui água à vontade e água corrente, água limpa. É maravilha pra gente lavar roupa. Eu gosto muito de estar aqui, né? Eu não sei porque eu leio minha vida quando criança, quando menino. Todo dia tomava banho no rio Acaraú. Chegava em casa com uma fome tamanha. Passava a manhã inteira, chegava em casa por volta das 13 horas. E era uma riqueza. Se exercitava, tomava banho, pescava, fazia de um tudo. E o bom é que a gente faz esse registro maravilhoso aqui no rio Acaraú. Aqui no distrito de Bonfim, antiga Vazia do Pinto. Um abraço, então, a todos. Acompanhe o nosso trabalho e nosso canal no YouTube. Sertão Conchagas Lopes. Um abraço, então, a todos. Muito bom dia. E que Deus nos abençoe a nós todos. E que Deus te 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 abençoe a nós todos.